Música A nossa banda tem cerca de 6 anos Iniciamos com um projeto em Tsunabicos E depois resolvemos agora mesmo O Zé está agora conosco há 2 anos E tornámos um estilo de música diferente Nós considerámos uma banda de arrumos Aneques Aneques, mais propriamente Nós decidimos desde o início Que não vamos mudar, vamos cantar sempre a português E tocar sempre a português Até porque o que eu quero falar em inglês Eu falo bem a português e o telefone um pouco mais Não dá muito mais Mas acho que o nosso estilo As pessoas chutes e pontapés Não é que eu me identifique com os chutes e pontapés Os chutes e pontapés é rock português E é o que nós tentámos tocar Mandioca não cola nos dentes Não cola, não cola Mandioca não cola nos dentes Não cola, não cola Não cola, não cola Nos dentes da frente Olá, eu chamo de Zé Eu sou o Vino Olá, eu sou o Alex Olá, eu sou o Ale Olá, eu sou o Rui Moreira Sou vos macanhas ainda no Portugal a tocar Obrigado Aplausos 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 Obrigado.